Oi pessoal, tô aqui no meu último dia em Estrasburgo. Foram vários dias curtindo muito esse pequeno pedaço do paraíso aqui na Alsácia. Já estava de partida até que eu decidi gravar esse vídeo pra vocês, porque eu acho um desperdício não compartilhar essa dica também com vocês. Então, no vídeo de hoje eu vou mostrar um pouco do apartamento que eu fiquei por aqui nesses dias. Esse é um apartamento que a gente escolheu através do Airbnb e a localização dele é excelente. A gente está do lado da Petit France, que é o miolinho, a parte histórica principal da cidade. Estrasburgo é uma cidade enorme, então existem várias possibilidades de hospedagem, mas a gente queria ficar pertinho dessa parte histórica. A gente está aqui na frente da biblioteca e da faculdade de medicina, então é uma região bem residencial, mas ao mesmo tempo muito próxima da parte histórica, da parte turística, que a gente também queria ficar pra ter essa facilidade. Então, foi uma mão na roda, facilitou super a nossa vida durante esses dias e ainda tem vaga na garagem, o que faz toda a diferença pra gente que está com o carro alugado aqui. Música 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 Bom, então aqui é a parte, digamos, principal do apartamento, onde fica a sala de estar e a sala de jantar. Aqui tem uma televisão com vários canais, tem vários lugares com banquinhos, ufes, sofá, então se quiser receber visitas como de fato a gente recebeu, recebi meu primo e a família dele. Então, ó, é bem decoradinho, bem agradável. Ali tem várias dicas de o que fazer na região, na verdade está tudo em francês e em alemão, mas pra quem tem facilidade aí, tem muita dica, tem muito guia, tem tudo mais. Tem livros também, tem clássicos aqui, é uma decoração bem interessante, vocês estão vendo, é tudo preto, branco e vermelho. E vários quadros, tem um capricho assim, a gente percebe que tem todo um cuidado. Aqui é onde a gente fazia nossas refeições, café da manhã, especialmente jantar de vez em quando. Almoço nunca, né, porque nunca, a gente nunca está por aqui. E uma coisa interessante é que o chão é aquecido. Então, quando a gente chega da rua, muito frio, né, pelo menos nessa época do ano que a gente está aqui, a gente pode ficar descalço ou comer, que é tudo bem quentinho. Isso aqui é um grande diferencial de fato. E uma coisa que eu acho bem legal é a luminosidade que entra aqui, ó, que é o acesso pra rua. Isso aqui a gente fecha e fica bem escurinho. E do outro lado aqui também tem até uma varandinha. Olha só, a gente pode fechar. Eu abri aqui só pra clarear e mostrar pra vocês. E tem essa varandinha aqui, do lado de fora, pra tomar um vinho, pra bater um papo. Quem quiser fumar não é o nosso caso. Curtir uns dias mais quentes, que não são o caso dessa temporada, dessa época. Mas é uma varandinha bem agradável. Olha, tem até velhinha. E aí é a faculdade que eu estava falando pra vocês. Bem aqui ao lado fica a cozinha, que também é uma gracinha. Toda equipadinha, decorada de acordo com o restante. Da ambientação do apartamento. Então aqui tem um exaustor. Tem um fogão cooktop. Tem uma máquina de lavar. Aqui fica a geladeira. A geladeira normalmente fica bem escondidinha. Nas fotos a gente acha até que não tem geladeira. Já tá bem vazia, porque a gente já tá indo embora. Tem um forninho aqui que a gente usou bastante também. A gente fez brusqueta. A gente assou algumas coisinhas. E em termos de apetrechos de cozinha, é bem completo. Tem tudo que a gente precisou e mais um pouco. Eletrodomésticos, cafeteira. Olha só, ali também tem mais armários. E aí é legal porque tem taça. Tem taça pra vinho, taça pra espumante, taça pra diversas coisas. Então não faltou absolutamente nada durante esse período aqui. Aqui a cozinha com a pia, com água aquecida também. Aqui a lava-louça. E ali alguns eletros, né? Cafeteira, tem micro-ondas e outras coisinhas. E aqui, ó, tem outra saída pra aquela mesma varandinha que eu mostrei pra vocês. Essa mesma varanda aqui, com acesso, porém, pela cozinha. Olha aí. Aqui, já nesse outro ambiente, fica esse armário com uma base de apoio pro banheiro. E aqui o banheiro que é bem bonitinho, que tem um tamanho bom. Todos os banheiros na Europa, praticamente, tem banheira mesmo. E a ducha é a regular. Ó, oi. Aqui, ó. Isso aqui é onde as coisas secam mais rápido. E tem tudo. Aqui dentro tem secador, eles já deixam shampoo, sabonete. Coisas que podem facilitar pra quem de repente esqueceu ou quem tá vindo corrido por aí. Bem prático. E aqui fica o quarto do apartamento. É o único quarto, então, perfeito pra casar ou casar com uma criança, né? Minha mala tá aqui ainda. E tem um suporte ali pra pendurar casaco, coisas do tipo. Ali também tem uma cortina que sobe e desce automática. Tem uma cabeceira. Tem abajur dos dois lados, o que eu amo. Aqui tem uma cômoda também que facilita super. Tá toda vazinha pra gente colocar o que a gente quiser. Um mega espelho. E apesar de super iluminado, aqui tá só meio, né? Ele, à noite, fica super escurinho. O que eu acho maravilhoso pra conseguir dormir muito bem e relaxar. Como foi o caso nesses dias por aqui. E aí Tchau. 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 Tchau.